Esse vídeo aqui é o que? Pra gente ver se você é bom... Ah! Tá embalando tudo! Vai quebrar o teu lar! Vai vir! Oi! Eu sou o Coutinho! Eu sou o Artuzinho, tirado de melequinha. Meu Deus, mano! Que feio! Que isso, né? Galerinha, hoje é o grande vídeo que o Artuzinho queria jogar comigo. O Artuzinho vai jogar no emulador, na minha conta, e eu vou jogar na conta dele, no celular dele, galera. E é cada kill, o Artuzinho. Sem contão, mano. Se você fizer um kill, eu te dou 100 reais. Beleza? E agora, se eu fizer um kill, eu pego os 100 reais de volta pra mim e não pago nada. Vambora, galerinha. Vamos ver se vai dar bom aqui, mano. E o Rudy grande, velho. O Rudy do Arthur grandão, velho. Ah, meu, travou! Travou. Ih, vou aproveitar o primeiro round, já é mil. Você não pode me matar, não. Tá valendo, não. Não, tá valendo assim. Quando é eu que tô jogando no emulador, vale? Ai, vou bagar, tá, galera. É bom que eu já vou testar a sense aqui no... Ai, eu fui bugar, hein, xixi. Eu fiquei mancada. Não valeu, não. Não valeu, não. Valeu sim, valeu sim. Vai voltar agora, eu vou te matar mesmo. Então me dá um real, então. Vou me dar um real aí, ô. Eu vou perder feito aqui, Arthur. Pelo menos aí tem sense aí, né? Aqui, mano, o dedo nem escorrega. Arthur, não, sério. Não tem como jogar, não, velho. Ah, pode chorar aí, bora. Não tem como jogar aqui, não. Não tem como jogar, não. Não tem como jogar, não. Nossa, não tem como jogar, não, velho. Ah, viado. Uh, bugou o emulador, mano. Matei só no peito. Não tem como jogar, galera. É impossível. Como que você joga aqui, velho? O celular não escorrega o dedo? Deixa eu pegar aqui um... Eu dei que eu pe... Um olhinho aqui pra ver da capa, ó. Tá doido. Nossa senhora, galera. Tá bonito. Nossa, tu não. Nossa, velho. Caraca, Arthur. Não dá, não dá, não dá, não dá. Dá sim, bora. Deu um capim, deu um capim. Nossa, mais peito. Tá bom, recuperei minha grana e tô com cem reais de lucro, galera. O Arthurzinho tem que sair lucrando cem reais aqui. Vai tomar. Eu acho que eu tinha ganho. Galera, na moral, só tô jogando no meu celular, velho. Eu tinha ganho, mano. Não tem como, nossa. Esse rude ser muito ruim, vou mudar seu rude. Tá bom, pode usar. Sai fora aí, aí você vai... Toma peito, rapaz. Tá feia a situação aqui, galera. Tá ruim, não tem como não, troca. Não dá, não vem. Celular que não tem sense, não, velho. Celularzinho, nossa, durão. A sense dele, já botei no 100%, velho. Ah, claro que não, claro que não. Bora ver, bora ver, bora ver. Ó a visão do Arthurzinho aí. Bota de botequim. Ó a visão de botequim. Nossa, mano, não sobe capa, velho. Caraca, Arthur. Você não me chamou da DP de celular aqui, não? Tá no do outro? Nunca me chamou da DP. Aê, tem dois cabinhos. Quarta a um, Arthurzão. Só vai, meu irmão. Caraca, galera, na moral. Tô amassando, Arthurzinho, no seu celular. Se eu jogasse no meu, então ia ser humilhado. Fala que é melhor que eu no emulador e tudo. Cadê? Tô jogando no seu celular, meu filho. Nem é no meu emulador, não. Ai, velho, muito botequim, certo, mano? Claro, eu não sei, meu irmão, eu inventar do jeito. Nossa, Arthurzão, muito botequim, Arthurzão. Eita, quase de capa, quase de capa. Nossa, mano, tá loucina aí. Você tá de claquinha? Tá bom. Tá muito suave. Taquei gelo aqui. Tô começando a ficar bom do seu lado, Arthurzão. Só bota de capa mesmo. Vai, dá a cara aí pra ver. Vai, Tini, vou pegar você, velho. Vou pegar você, vai ser só de capa. Só não. Ai, ai, ai. 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 Que maldito. Só feito, galera. Tá difícil a situação. 5x1. Não me matou nenhuma vez. Só uma vez que eu morri no gás, galera. O cara fala, velho, que é melhor que eu no mobile dele. Tô ganhando dele, velho. Eu vou jogar, galera, no Emulation Champion. E o Arthurzinho vai jogar na conta dele. Aqui a próxima. Porque isso aqui... Acabou muito rápido isso aqui, velho. Nossa, parece que eu tô aprendendo a jogar no mobile de novo. Ai, meu dedo. Acabou em você, moleque. Ai, ele ali, velho. O cara só corre, só foge. Vem no meu botecão. Olha, dei capinha. Atirei. Ai, morri. Porque eu despei, velho. Tem sem querer esse rude de mobile seu aqui. Ruim. Que rude ruim, velho. Não, eu gosto não. É isso. Eu não gravo mais assim no emulador. Ai, ai, ai. Ai, que mobile ruim. Que coisa horrível. É, você quer comprar um celular pra mim? Eu não. Não, você sabe jogar no celular. Eu não sei jogar em celular, mas eu sou o Emulation Champion, meu filho. Eu sou emulador. Nossa. Não, agora eu mudei o botão de tiro agora. O tiro não sai. Eu fico, calma. Não, mas eu tô garantindo que eu sou melhor que você. Ah, é, sim. Nunca que você vai ser melhor que eu, meu mano. Nunca. Agora você vai ver. Porque eu tô gravando, mas eu não tive esse gravando. Eu ia dar um coro. É, ia assim. Não tem nada a ver isso. Porque eu fico com vergonha. O cara dando desculpa mentiroso, velho. Ai, 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 eu falo lindo na mitéria. Botequim demais. Sai, sai. Joguei no celular dele, tropa. Porque eu nem sei jogar, mas sei. E ele fala que ele é bonzão no emulador. Tudo bom, velho. Ai, que saudade do meu bobagem. Vai ganhar na bolinha. Ó, tu perde de mim e quer farpar a bolinha. Que saudade do meu bobagem. Vou matar ele agora e vai ficar bolado, galera. Fica bolado não agora, mano. Oxi. Eu não vou deixar ele ganhar nenhum round de mim, não, galera. Vem, Botecão. Cadê o Botecão da Gareno? Vai tocar a arma ruim da fome aqui, mas é tão horrível. Não, esse Botecão horrível me compra uma arma dessa, velho. Meu Deus, o cara tá me ligando agora fazendo o quê? Nossa senhora, o cara cagado. O cara cagado, velho. Que raiva, velho. Fica tacando gelo, galera. Que ele é meio crocodilo, ele. Volta a cara, volta a cara. Ai, mobile. Ai, ele só fica na loja. Isso é uma avalia horrível, velho. Que uma avalia horrível. Vou ver o bolador, vou ver o bolador. Tampou a capinha. Corre não. Corre não, tem que matar no soco. Corre não, tem que matar no soco. Tampou, Botecão. Você tem que pegar as costas aí no foco. Nossa senhora. Você deu as costas. Você que deu as costas. Fica doidinha. Nossa senhora. Merdizão, merdizão. Nossa senhora, deu a capinha. Nossa senhora. Deixa eu dar uma riladinha aqui. Deixa eu dar aquela riladinha aqui, trago. Rila aqui, rapidinho. Nossa, que cagado. Mano, não fala de mim, não, mano. Imagina você tomando capa ali. Ah, Tudão, não faz mais nenhuma. Você ganha aqui de mim, mano. Eu boto aí, ó. 5 mil diamantes na sua conta. Você ganha de mim aqui agora. Corre Tudão, vai focar. Vamos ver se tá lendo aqui, ó. Vem. Vem, lendona. Nossa, dei seu peito como, velho. Ô, boba. Ah, Botecão. Meu Deus, tá usando o mesmo personagem que eu. Vai te ferrar. Botecão. Botecão. Fala de mim, como é que você vai ver? Depois vai ter que pagar uma penícola pra mim. Deixou o celular meio cair no chão. Vai ter que pagar o quê? Uma penícola. Uma penícola. Já finalizou com chave de ouro, galera. Era o que faltava no vídeo, mano. Deixou só tomar uma dessa. Uma pérola dessa. Deu um capinha. Deu um capinha. Contou aí o capinha que o pai deu? Contou nada. Não, acredito que não contou o capinha da lenda. Você vai contar agora 3 capas que o pai vai dar. 3 capas agora que o pai vai dar, hein. Caiu. Caiu. Vai morrer agora. Agora você morre. Agora você morre. Agora você vai morrer. Vai ficar trancado aí pra aprender a não se trancar mais, velho. Ó, salveado, vagabundo. Fugiu, cheirei, seu otário. Ó, mano. Vai lá, vai lá. Tomou. Tomou, não apontou, não apontou, não apontou, não. Nem o C2, nem o C2, nem o C2. Tomando gás, tô tomando gás. Vai morrer, vai morrer. Vai morrer. Ó o gás batendo, ó o gás batendo. Ó o gás batendo. Ó o gás batendo, ó o gás batendo, ó o gás batendo. Ó o gás batendo. Ah, vai ser errado, moleque. Moleque, lixo. Tem capa o tecão. Já matei ele no mobile. Já matei no mobile. Vou acabar com ele agora no motor. Olha a cara dele. É, é, buguei, vem. Sumei, cara, com um tiro. Vou me tranca igual ele faz, cara. Vou me tranca igual ele faz. Aê, botecão. Me tranquei, rilei a vida, botecão. Vem, botei, vem, botei. Ai, buguei, buguei. Buguei. Quatro a três, galera. Quatro a três. Vou focar, vou focar agora pra não dar rumo. Ganha logo, dá logo. Mano, tenho que comprar uma cama com o meu maior. Melhor, maior, muito que dá pra focar pessoal. Caraca, estrei fano, mano. Estrei fano, galera. Ó, 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 e agora? Vai tomar, dá. Tomou! Como que eu tomou? Não, 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 não. Não vale qualquer arma, não. Sabe muito bem que não vale. Deixa eu rolar de coração. Faleceu. Que? Tomou de novo! Ah, para aí, velho. Tô vendo que vou matar ele aqui, a última, que ele vai sair bolado. O vídeo vai sair andando pra lá e vai embora. Não é isso. Não é pra ficar chorando, não. Esse é o diamante, mano, de vez. Agora é só porque eu aposto. Eu aposto aí brincando, hein? Você acha que ia dar diamante mesmo? Não dá nada. Ah, aí vai fazer bobeira? Não gravo mais nada, cara de bobeira, velho. O cara chora. Bota o bagulho apostando, o cara vai lá e fica chorando se perder, velho. Vai fazer bobeira. Até se não perder, às vezes chora. Olha esse cara, velho. Agora ele fica bolado. Eu tava brincando, velho. Já te deu um monte de diamante. O cara quer me falir, droga. O cara quer me botar um monte de diamante. Tá louco? Já faliu, pai? Tá louco. Vai tomar só um sitezinho. Vai tomar só um sitezinho, ó. Ó, ó. Esse vídeo aqui é o quê? Pra gente ver se você é bom. Ah, tá boladuro! Vai quebrar o seu lar. Pra mim. Esse foi o vídeo de hoje, mano. O cara não aceita perder. Tá ligado? O cara nunca aceita perder. Vai passar cinco minutinhos a raiva dele, tá ligado? Ele vai querer vir aqui gravar outro vídeo. Uma revanche. Mas de boa. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou. Fui. Tchau.